No episódio do Edu Responde dessa semana, nós vamos falar a respeito de quantidades de ovos que o diabético pode consumir ao longo de todo o dia. Falaremos também a respeito do arroz carreteiro. Será que é uma opção interessante para quem possui diagnóstico de diabetes? E também falaremos de valores de glicemia antes de dormir. Quais são os melhores valores para você ter no horário de que for dormir para poder acordar no dia seguinte com uma glicemia mais bem controlada? Três super conteúdos, então aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você está aqui aprendendo cada vez mais. E a pergunta de número um, ela é a seguinte. Edu, ovos, tem uma quantidade certa para consumir durante o dia? E a resposta é que não. É uma quantidade muito individual, porém, o diabético não precisa consumir duas dúzias de ovos por dia. Isso é um fato. Mas você pode encaixar de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, fazer um café da manhã com três ovos não vai ter maiores problemas. Pode almoçar, cozinhar dois ovos também não vai ter maiores problemas. Aí já são cinco ovos. Caso você queira fazer um omelete na hora do jantar, pode fazer um omelete com mais três ovos e não vai ter maiores problemas. Já caiu por terra de que a gema do ovo vai acabar aumentando a quantidade de colesterol ruim do nosso corpo. Então o diabético pode consumir os ovos sem maiores problemas, tem alto valor biológico, tem presença de proteínas, tem presença de boas gorduras, vai aumentar o colesterol bom. Então não tem maiores problemas consumir os ovos. Você pode consumir de acordo com a sua vontade e principalmente de acordo com a sua fome. É infinitamente melhor comer um omelete com quatro ovos, com um pouquinho de tomate, um pouquinho de cebola, um pouquinho de cebolinha, um pouquinho de pimenta do reino, do que comer, por exemplo, um pacote de biscoito passatempo. Então você tem que fazer as escolhas de forma mais acertada de acordo com a sua fome e com a sua realidade. Mas você pode fazer as suas refeições com os ovos sem maiores problemas, só tende a trazer benefícios e vai ajudar diretamente a controlar a sua glicose devido à ausência de carboidratos que os ovos vão possuir. Então a quantidade máxima a gente não tem, só que você não precisa comer para poder passar mal ou comer de forma exagerada. Então faça uma adaptação de acordo com a sua necessidade e assim as coisas tendem a caminhar da melhor forma, tá ok? E a pergunta de número dois ela é a seguinte. Edu, arroz carreteiro com ovos sobe muita glicemia? E a resposta é que vai depender da quantidade de arroz que você vai consumir. Não adianta nada você adicionar ovos, adicionar carnes, se você vai comer, por exemplo, meio quilo de arroz carreteiro. Mas se você consumir aí 100 gramas de arroz carreteiro que vai acompanhar os ovos, a sua glicemia tende a não subir. Outro ponto importante é quem que vai acompanhar esse arroz carreteiro? Será que você vai comer outra fonte de carboidrato, como por exemplo, uma batata frita, uma polenta, um aipim, uma mandioca, uma macaxeira? Tudo vai depender do contexto que você vai se alimentar junto desse arroz carreteiro. Não adianta nada adicionar fontes de proteínas e gorduras, que é o caso dos ovos, junto de um carboidrato, que é no caso o arroz, porém você exagerar nas quantidades. Pois dessa forma, se você exagerar, a sua glicose, a sua glicemia vai subir e não vai adiantar nada adicionar fontes de proteínas. Então, uma dica é, você não vai comer arroz carreteiro todos os dias, mas quando for comer, não exagere nas quantidades, procure adicionar proteínas e principalmente fontes de fibras, como por exemplo, uma couve, como por exemplo, um alface, como por exemplo, uma taioba, um brócolis. Você pode adicionar uma couve-flor e assim por diante. Se você não exagerar e fazer a sua parte, você pode comer o seu arroz carreteiro sem maiores problemas, desde que não consuma mais que 100 gramas. Então, é por isso que é importante ter uma balança digital em casa, que aí você pesa os seus alimentos e não acaba se frustrando ao comer certos tipos de alimentos. Então, eu vou deixar o link na descrição da balança digital que você pode comprar, que vai chegar aí na sua casa. E se você comprar através desse link, você ajuda diretamente o meu trabalho aqui no YouTube e isso acaba agregando para todo mundo. Então, você até pode comer o arroz carreteiro, desde que controle os excessos, tá ok? E a pergunta de número 3, ela é a seguinte, Edu, qual a melhor medição para ir dormir? E a resposta é que você, o ideal que mantenha sua glicemia antes de dormir, perto de 100. Isso é um valor seguro, um valor que vai favorecer com que você tenha uma maior estabilidade glicêmica durante toda a sua madrugada. Porém, essa resposta vai para diabéticos tipo 2 e pré-diabéticos. Já diabéticos tipo 1 precisa ter uma insulina basal bem ajustada, pois se for ir dormir com uma glicemia perto de 100 e essa insulina basal não está ajustada, ou seja, está ajustada para cima, ou seja, está com maior quantidade de insulina, durante a madrugada você pode ter hipoglicemia. Então, nesse caso, é perigoso. Então, o ideal é você sentar com o seu médico quando for diabético tipo 1 e ajustar a dose de insulina basal, que é aquela insulina que cobre todo o nosso dia em relação à utilização da mesma. Porém, para diabéticos tipo 2, manter a glicemia perto de 100, tanto 110, quanto 90, quanto 80, quanto 115, 120, são bons valores e aí, no dia seguinte, de acordo com o que você comeu na noite anterior, a sua glicemia se manteve estável, ou seja, continuou perto de 100, é sinal de que você está fazendo um bom trabalho, principalmente em relação à alimentação, à utilização de medicamento, se for o caso, se for prescrito pelo médico, e também junto da prática de atividade física, além também de uma boa noite de sono. Então, é importante ter uma boa noite de sono para regular todos os hormônios que são produzidos durante o nosso sono, e assim, ir dormir com a glicemia perto de 100 e acordar com ela também perto de 100. É um desafio, mas é plenamente possível. Inclusive, se você quer aprender dicas a respeito de como controlar melhor a glicose durante a noite, eu vou deixar o link na descrição e também aqui nos cards. Então, quando esse vídeo aqui terminar, não deixe de ir lá assistir. Tá ok? Agora, eu quero que você responda aqui para mim quais são os valores de glicemia que você tem medido antes de dormir. Você tem ido dormir com a glicemia mais ou menos em qual valor? Se você mede, se você não mede, eu quero que você também comente, pois dessa forma a gente vai conversando a respeito dos valores, sobre medir ou não a glicemia, e assim a gente agrega mais conhecimento para vocês. Tá ok? E essas foram as três perguntas que eu escolhi a dedo para falarmos de uma forma mais aprofundada aqui no canal. Se você quer ter uma pergunta respondida por mim, não deixe de me seguir lá no Instagram. O arroba tá aqui embaixo. Vai lá, me segue, pois lá eu solto uma caixinha de perguntas. E as melhores perguntas eu trago aqui para o canal para, dessa forma, falar de uma maneira mais aprofundada, mais detalhada e que vai trazer maior conhecimento para vocês. Tá ok? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo. E se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de ativar as notificações. E o principal, compartilhe os vídeos do canal, pois dessa forma você ajuda diretamente no crescimento do canal. E afinal, para você não custa nada compartilhar lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, pois dessa forma o YouTube entende que é um conteúdo de relevância, de qualidade, e que acabe espalhando para cada vez mais pessoas. Tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo, então não deixe de continuar maratonando aos vídeos do canal para continuar aprendendo a evoluir o seu tratamento, a aumentar o seu conhecimento, e a partir daí ganhar mais saúde e viver livre de complicações. Tá ok? Então, nós iremos ficar por aqui. Fiquem todos com Deus e até mais. Fiquem todos com Deus e até mais.